O senador Roberto Roja, que passou o fim de semana em Pindaré, chegou ao Engenho Central acompanhado de assessores e lideranças políticas do município. Ele fez questão de olhar detalhadamente cada ponto do prédio, que é o maior patrimônio histórico da região do Vale do Pindaré e uma das maiores referências históricas do Maranhão. O Engenho Central é um símbolo não apenas de Pindaré, da região, nem só do Maranhão, é do Brasil. Aqui em Pindaré, Mirim, foi a segunda cidade do Brasil a ter energia elétrica. O Engenho Central era um engenho de cana-de-açúcar, que o Santo Inês produzia cana-de-açúcar, e tanto que o Santo Inês é filho de Pindaré. E essa cana era beneficiada aqui, vinha através de uma estrada de ferro na época. E, portanto, Pindaré também produzia energia. E esse engenho está aqui, do jeito que a gente está vendo. Em sua visita ao Engenho Central, ele pode detectar o quanto essa relíquia histórica está precisando de uma reforma. O tempo e também as ações do homem acabaram deteriorando algumas partes do prédio. Mas, de acordo com o senador, nada que não possa ser revitalizado. Existe um projeto no governo federal para restaurar o Engenho Central, revigorá-lo, recuperar sua memória, fazer com que isso se eternize. E nós, no Senado Federal, em Brasília, vamos lutar para que esse projeto seja executado. Todo o levantamento feito pelo senador durante sua visita ao prédio, deverá fazer parte de um documento a ser enviado para o governo federal. Eu fiz questão de vindo aqui no Pindaré visitar o Engenho Central para levar essas imagens da minha visita ao ministro e à Casa Civil da Presidência da República. Para que a gente possa, dentre todos os projetos que tem no Maranhão, do PAC Cidades Históricas, o de Pindaré, do Engenho Central, ser uma das prioridades. Roberto Rocha afirmou o compromisso que vai lutar para ver o Engenho restaurado. Em sua página nesta rede social, ele postou uma foto do Engenho Central e disse que vai se empenhar na busca por recursos. E escreveu ainda que tudo é uma questão de tempo, destacando no final que é de pouco tempo. Trata-se de uma obra grande, uma obra que é regional, de importância para o Estado inteiro. E que vou tentar sensibilizar o governo federal para mostrar que é importante também para o Brasil. Eu acredito que agora a restauração do Engenho Central será feita.